Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, antes de dizer o que é o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir pra te deixar um gostei aqui pra mim, te inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a chegar nos 3 mil inscritos, né? Faltam um pouquinho, bastante, são uns 2.700 aí, mas eu acredito que a gente consegue, se todo mundo aqui quer assistir, deixar um like e se inscrever, mais rápido a gente vai chegar nos 3 mil. E eu também gostaria de te pedir, se tu tiver um amigo, né, que tu gosta assim de me assistir, tu acha que tua amiga ou tua amiga também vai te interessar pelos meus vídeos, pede por favor, se inscreve no canal da Luísa pela chegada dos 3 mil inscritos. Bora lá, conferir o vídeo, né? Eu tô falando demais. No vídeo de hoje, então, comentando sobre um filme da Netflix que tá todo mundo avoroçado nas redes sociais, né? Tipo assim, todo mundo falando, todo mundo postando meme, é birdiebox pra cá, é birdiebox pra lá, e papapã, e papapá. Eu pensei, mas o que eu tô fazendo aqui sentada, né? Vou ter que... aqui de bobeira, né? Eu pensei, vou ter que assistir esse filme pra ver como é que é, né? Pausa pra tomar água. Pega essa garrafinha de água. Bebeu água! Tá com sede! Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, né? Bem plena, numa tarde ensolarada aqui em Venezuela, numa tarde de 40 graus, sim, 40 graus. Não estamos no Rio de Janeiro, estamos no Rio Grande do Sul, interior, no centro do interior do Rio Grande do Sul, fazendo 40 graus aqui, pessoal. Se eu esqueçam de 40 graus, eu pensei o quê? Vou ligar o ar-condicionado aqui da minha mãe, claro, né? Porque no caso não tem mãe. Vou ligar o ar, vou deitar aqui bem plena aqui, vou assistir esse birdiebox. Assistir o tal do birdiebox, e aí eu vou contar o filme, como é que foi. O filme começa o seguinte, tá? Tá a Sandra Bullock, aquela lindeza em forma de gente, aquela perfeição de mulher, quem dera eu chegar na idade dela com aquela beleza espetacular. Tenho que admitir que a bichinha é bonita. Aí tá lá a Sandra Bullock com os dois piazinhos juntos, daí eu não entendi muito bem, pensei, será que esses piazinhos são o filho dela? Não sei. O lugar que ela estava, assim, é tipo no meio do mato, uma casa meio, assim, no meio do mato, sei lá, bem estranho até. Sei que filme bem esquisito, parece filme de terror, né? Tavam lá os dois piazinhos, assim, olhando bem no grão dos olhos dela, assim, e ela falou assim pros piazinhos, não, vocês têm que obedecer o que eu vou falar agora pra vocês, tem que ser cumprido, vocês não podem, em hipótese alguma, tirar a venda dos olhos, se vocês enxergar, vocês vão morrer. E eu pensei, meu Deus, como é que essas criaturas vão morrer se elas enxergarem? Eu não vou nunca mais poder enxergar na vida delas. E elas são crianças, elas precisam enxergar o mundo. A Sandra Bullock me puxa um fio de nylon, assim, junto com ela, e ela me puxa aquele fio de nylon, eu pensei, mas o que é isso, Jesus? E aí, naquele fio de nylon que ela vai puxando, eu comecei a entender que aquilo era tipo a história da Mariazinha e do Joãozinho, que elas vão largando os... Sabe aí, né, Mariazinha e do Joãozinho, elas vão largando os grãozinhos de pão, assim, no chão, pra depois se guiar, se tiver que voltar? Ela fez tipo isso, gurizada, ela puxou aquele fio de nylon pra ela se guiar, porque eles estavam tudo com umas bandanas, assim, nos olhos, ó, tudo com aquelas bandanas, vocês não podiam enxergar onde elas estavam, elas iam meio que se tocando, assim, pra sentir onde é que elas estavam pisando, né? Mentira, não era bandana, não. É, tipo uma bandana, assim, uma venda nos olhos, tô dizendo que é bandana, porque é mais fácil de eu explicar pra vocês. Eles iam, assim, sentindo, pra vendo aquele sal pisando, e aí, o mais engraçado é que eles não davam um tropicando, num dedinho, não batiam na quina dos móveis, mesmo eles com os olhos vendados, eles não batiam o dedinho mendinho na quina da mesa, tá? Em nenhum lugar eles não tropeçavam, eles andavam cruz, parecia que eles tinham sido cegos a vida inteira. Eles vão caminhando, os piazinhos do lado, e pensam, mas esses piazinhos são treinados pro crime, então pronto já, né? Então vieram treinar. Eles vão indo perto de um rio, e eu pensei, mas o que que essa mulher vai fazer nesse rio, criatura? E a mulher me pega e me puxa com uma mão só, com os olhos vendados, detalhe, ela tava com os olhos vendados, ela me puxa com uma mão, assim, o barco, e vira aquele barco. Eu pensei, o que que é isso? E ela larga os dois piazinhos ali dentro, não assim, né? Mas eu entendo, ela bota os dois piazinhos ali dentro, as grisadinhas ali, ela empurrou o barco pra dentro da água, assim, um pouco pra dentro da água, eu pensei, vai dar merda, vão se afogar. Ela entra junto, e a mulher, sem tirar a venda dos olhos em momento algum, ela me puxa dois remes, começa e reme, reme, reme. Eu pensei, essa mulher vai remar na meia hora, né? Daí, daqui a pouco, 24 horas, 48 horas, e a mulher remando, 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 daqui a pouco o filme volta cinco anos antes. E eu, o que que é isso, gente? Mas da onde? Também não tava entendendo nada, como é que surgiu naquele meio daquele mato, por que que essa aquela bandana não tava entendendo nada. E quando eu estava caminhando pra ir pro barco, as vi pisando por cima dos mortos, não pisava nos mortos, engraçado, que as vi por cima sem enxergar. Eles começaram, a mulher remando, aí apareceu cinco anos antes, e daqui a pouco a mulher pintando um quadro, a Sandra Bullock pintando, assim, um quadro, nada havia, não entendi nada naquela hora, mas tudo bem, ela vá pintar e pincelar aquele quadro. E aí, daqui a pouco, ela começa a conversar com uma outra mulher, e ela tava grávida. Daí eu pensei, ah, será que isso era os gêmeos? Mas não é. E ela tava grávida, com um barco, um panção, assim, né? E tá, a mulher grávida. Daí, daqui a pouco, ela tava saindo de dentro do consultório, aí as pessoas começaram a enlouquecer. As pessoas começaram a enlouquecer, tinha umas pessoas enlouquecendo e batendo a cabeça, assim, no vidro, e se matando, e eu pensei, o que que é isso? Começou todo mundo a correr, aí quando a pessoa olhava pra outra pessoa se matando, aquela pessoa também, os olhos dela enchiam um negócio, assim, parecia uma conjuntivite, um negócio muito estranho, sei lá, ficava vermelho, assim, os olhos dentro ficavam azul, e aí a pessoa virava tipo de um zumbi e se matava. A pessoa não podia olhar pra fora, só que dentro do lugar que eles estavam não acontecia nada, tipo, se eu estivesse dentro da minha casa, não acontecia nada, só que eu não podia olhar pra rua. Porque se a pessoa olhasse pra rua, ela se suicidava. Vinha aquele monstro, e o monstro era tipo de um vento, aí vinha aquele vento, assim, né, aquele vento estranho, e daí com aquele vento as pessoas olhavam, e começava a se jogar, a se matar, e tudo uma loucura, uma loucura. A senhora da Bula que conseguiu se salvar, ia pra dentro de uma casa, e lá naquela casa tinha umas outras pessoas que elas vieram treinadas pra aquele monstro, era pra ser um monstro, no caso, que fazia as pessoas se matarem. Aquele monstro ninguém via dentro de casa, no caso, eles pegaram e fecharam todas as janelas, assim, ninguém podia enxergar pra rua. E aí começou a entrar uma... Aí daqui a pouco tinha uma outra mulher, grata, que entrou pra dentro da casa, né. Aconteceu umas vagas, umas loucuras, aí daqui a pouco voltou pra aquela parte da mulher remando lá no barco. Aí a mulher tava lá remando aquele barco, e daqui a pouco veio um tio, e começou a gritar, vem aqui, vem, enxerga, tira a venda, vem olhar, não sei o quê, tu tem que olhar, tu tem que olhar. E aí a senhora da Bula que não, e não, e resistindo, e resistindo. E aí eles começaram a gladiar os dois, e vai soco, e vai, vai, vai. Eu pensei, meu Deus, que mulher forte. E aí do nada a mulher me puxa uma faca, sei lá, que aquilo me gruda nos peitos do homem, e matou. Eu pensei, mas, ah, tá igual, né, essa guria ia ter em nada, né. Aí a senhora da Bula que matou o cara. Matou. E aí tinha aqueles birds dentro da caixa, né, aqueles bird box, os passarinhos na caixa, tudo bem. Aí os passarinhos, eles avisavam quando que os monstros estavam vindo. Aí os passarinhos começavam a se revoltar, esse destino em que eles estavam indo com os remos, eles estavam indo, tipo, para um lugar para pegar mantimento. Ela foi lá para pegar o mantimento, e antes de sair de casa, ela tinha dito para a guriazinha, para o guriazinha, vocês não podem sair do barco, vocês têm que me obedecer, vocês não podem tirar a venda, em hipótese alguma. E o que é que tem em todo o filme? Uma criança desobediente. A guriazinha não foi o quê? Eu pensei, quem vai desobedecer? A guria. A guria desobedeceu a danabula, que foi ir atrás dela. Eu vou ter que ir atrás da mamãe, não sei o quê. Não era da mamãe, eu chamava ela pelo nome, eu chamava de mãe. Eu vou ter que ir atrás dela, para ver o que está acontecendo. Alguma coisa não está certa. E aí foi a guriazinha lá atrás, cabeçuda, me diz, para que tu foi, guriazinha? Tu quer morrer? Tira a bandana dos olhos e morre. Quase que o monstro me pegou a criatura. E a sandabula que puxou, ela se arrastou pelaquele fio de nágrima, porque onde ela ia, ela levava o fio de nágrima junto, para depois conseguir voltar, né? Ela leu o Joãozinho e o Mariazinho quando ela era criança, tenho certeza, porque aquele fio de nágrima sempre estava acompanhando ela. De repente, voltava de novo para aquela cena da casa dos 5 anos antes, voltava, e aí lá, lá tinha ela grávida, e mais uma outra mulher grávida. E aí as duas ganharam, no dia que as duas ganharam as crianças, que no caso a sandabula que ganhou um menininho, e a outra mulher ganhou essa guriazinha que estava junto. Daí ela ficou com os dois, por causa que a mãe dessa guriazinha morreu, por causa que ela enxergou o monstro. E naquela casa entrou um tio, que ele era meio psicopata, meio louco, sei lá, e ele ficou possuído pelo monstro. E ele se possuiu pelo monstro só olhando os desenhos. E aí ele se possuiu, e ele fez todo mundo, ele obrigou as pessoas, ele arregalou assim, os olhos das pessoas, ele obrigou as pessoas a olhar o monstro, ele tirou todas as coisas que tinha fechado das janelas. Só a sandabula que sobreviveu, e um outro cara que estava junto, que sobreviveu, e daí os dois foram lá para uma... se refugiaram numa casa também, que era no meio do mato, junto com as crianças. No belo dia eles estavam... Tô resumindo, tá? Não vou contar tudo. Aí no belo dia eles estavam bem plenos lá na casa, no meio do mato, e eles receberam uma ligação pelo rádio, eles tinham tipo um rádio, um celular que era um rádio, e eles receberam, e aí eles perguntaram onde é que eles estavam, que eles tinham um santuário, um lugar onde, tipo, por isso eles iriam ficar protegidos, que lá tinha alimento, e aí o cara disse para a sandabula, e ele passou as informações, e tudo, e aí eles estavam, e ele disse para a sandabula que, olha, essa é a nossa chance, vamos lá mulher, é a nossa chance de sobreviver, e sonhando já, e já dizendo para os piá como era o mundo, porque eles não podiam enxergar nada na rua, né? E tal, e tal, a gente não vai, porque é muito arriscado, e o cara, vamos, é a nossa única chance, a gente tem que tentar, não sei o que, e ela, não, não, e não, mulher, você sabe como é que é, quando é teimosa, é teimosa, e o homem queria se arriscar, e aí o homem, ele não se arriscou, por causa da sandabula, e o que que aconteceu? Veio um bando de gente, fora da casa, fora da órbita, sei lá, da onde surgiu aquelas pessoas, e vieram gladiar com eles, e aí, eles tiveram que tirar as bandanas dos olhos, e aí o cara tirou a bandana dos olhos, e ele enxergou o monstro, e ele ficou possuído pelo monstro, e a sandabula que pensou, por que que eu não fui? E daí o que que deu na cabeça dela? Eles tinham tudo feito até o mapa, de onde que era pra eles, e aonde que estava esse santuário, e a sandabula que foi com os dois piazinhos, e foi de remo, e vá, remo, e vá, remo, até que ela chegou no lugar, e ela quase também morreu por causa dos monstros, e as crianças também, deu um monte de ladra, e um monte de furdunço, e quase morreu todo mundo de novo, e ela não deu nome pros dois piazinhos, ela chamava de menininho e menininha, pra proteger eles, pro monstro não saber o nome deles, pro monstro não chamar eles, porque o monstro, ele era tão, tão esperto aquele monstro, que ele fazia a voz dela, e ele quase que fez as crianças tirarem a venda uma hora, aí quase que morreu todos, e só bateu assim na porta, salve pelo menos meus filhos, salve pelo menos meus filhos, e eles abriram a porta, e realmente era verdade, existia aquele santuário, aí eles chegaram lá no santuário, e lá todo mundo quase era cego, e aí as pessoas, que eram cegas, claro, nunca enxergavam o monstro, e aí todo mundo que tava lá, praticamente era cego, e eles ficaram lá naquele lugar, e eles olharam, todo mundo, tudo tranquilo, tinha alimento, tinha tudo, era tudo assim, protegido, o cara que tinha ligado pra eles também, era cego, então tava tudo assim, aí ela pensou, acho que ela parou e pensou, eu deveria ter escutado o meu crush, porque era o crush dela, desde o começo do filme eu disse, esse cara vai ser o crush da Sandra Bullock, que crush, eu queria o crush daquela, e eles ficaram naquele santuário, começaram a rir, e foram todos felizes para sempre, eu acho, não sei, determinou o filme, e eu não sei a moral, tem várias teorias aí, teve gente que falou que o filme era, tipo que a Sandra Bullock teve uma depressão por pé, porque ela tava sempre de azul, que não sei o que, que aquilo ali não passou de um sonho, que era assim que ela enxergava o mundo, ela não conseguia sair de dentro de casa, ela não conseguia ver o mundo como ali era, ela tava vivendo como se ela tivesse uma venda nos olhos, teve várias teorias assim, do final do filme, o que que significou, aí eu não sei te dizer exatamente qual é a teoria, me conta aí o que que tu entendeu desse filme, que eu quis contar pra vocês de uma forma assim, mais engraçadinha, né, como é que eu assisti e tal, porque eu não entendi muito bem, mas depois parando pra pensar, eu também comecei a entender um pouco a moral do filme, e, só que o que que eu não gostei, que tipo, era muito estranho, tipo, não dá pra ver o que que era o monstro, e da onde que surgiu o monstro, de repente as pessoas começaram a enlouquecer, e surgiu aquele monstro, e engraçado que tinha umas pessoas que andavam tranquilamente, assim, na rua, e o monstro não, não afetava elas, só que essas pessoas, elas tinham deficiência mental, aí, tipo, ficou aquela coisa ali, meio, assim, não entendi direito, sabe, então me conta o que que tu entendeu do filme Bird Box, se tu gostou do filme, e, claro, não esquece de deixar o like aqui pra nós, de te inscrever no canal, e de comentar, eu quero ver comentários, do que que vocês acharam do Bird Box, e se vocês gostariam que eu fizesse aí, um outro vídeo falando sobre algum outro filme, alguma outra coisa desse tipo, e qual vídeo que vocês querem aqui no canal, gente, agora eu tô com tempo pra fazer vídeo, me manda aí sugestões, um grande beijo, e até a próxima, tchau!